Violão Violão Meu velho companheiro Só você compreende Os versos que eu faço escondido E quando eu estou sentido Eu conto no canto pra mim Se eu tenho meu corpo em seu corpo Seu porto é o conforto do meu coração Não tem mais jeito jamais eu irei lhe deixar Pois se o meu pólo está vazio Você não está Nossa conversa é uma doce canção Afinada Nada no mundo é melhor Que estar com meu violão Deita ao meu lado se você quiser descansar Pois se o meu canto perde o encanto Você não está Quando lhe abraço sou Deus Eu sou paz Eu sou calma A minha alma por certo é você Violão Amigo Meu velho companheiro Só você compreende As mágoas que trago em meu peito As dores que guardo em segredo Escorrem chorando nos dedos Nas cordas se torna um brinquedo O pranto e o medo se fazem canção Violão 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 Meu velho companheiro Só você compreende os versos que faz escondido E quando eu estou sentido, eu conto no canto pro amigo Se eu tenho meu corpo em seu corpo, seu porto é o conforto do meu coração Não tem mais jeito, jamais eu irei lhe deixar Pois se o meu corpo está vazio, você não está Nossa conversa é uma doce canção afinada Nada no mundo é melhor que estar com o meu violão Deita ao meu lado se você quiser descansar Pois se o meu canto perde o encanto, você não está Quando lhe abraço sou Deus, eu sou paz, eu sou calma A minha alma por certo é você Violão, meu velho companheiro